O que está acontecendo, seu teatro? Duas mulheres disputando uma posição, só isso. Baguando que ele é. Quando os dois tigres brigam, quando os dois búfalos se enfrentam, o estrago não é tão grande. Se a casa tivesse um Sari no comando, elas não se enfrentavam. Mas... Eu vou me tirando o rosto. Eu não faço falta em ninguém. Súria, por favor, o que você está dizendo? Por que você está dizendo isso? Me fala. Súria. Aribaba, olha essa mulher. Eu não fico doida. Mas fica bem mesmo. Para com isso. O que vai acontecer? Aribaba, Súria. Súria, volte aqui. Súria. Gente, eu não estou entendendo nada. Pare já com isso. Senão eu é que vou me atirar num poço. Amanhã, essa hora, quem vai estar ardendo a beira do gancho vai ser eu. Só que... Vai ficar todo mundo sem mãe. A senhora duvida do que eu estou falando? A senhora está duvidando do que eu estou dizendo? Está duvidando? Calma. Súria. Está vendo o que fazem comigo, marido? Pare, Súria. Mãe, engana todo mundo nessa casa como se fosse uma nája aqui. Que é legal passarinho. Me perdoe. Te quero. Me perdoe. Eu não posso, mãe. Marido. Me perdoe. Me perdoe. Me perdoe. Não posso. Eu não posso. Súria. Súria. Marido, me escute. Marido. O que foi que os astros disseram? Olha, 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 olha. Vamos ali. Disseram que a tempestade está se armando. Foi isso que disseram. Pobre, pô, pô. Me dirá? Me dirá. Eles disseram que um segredo ia ficar guardado e o outro segredo vai ser revelado. Eles falaram sobre a firanga estrangeira, mas não falaram sobre o filho fora do casamento. Lord Ganesha. É isso. A firanga se calou. Ficou pensando muito bem, pensando de baixo. Pera, papá Di. Graz. Graz, meu filho. Eu preciso andar, mamãe Di. Espere. O Baldi vai com você. Surya. Maia. Surya. Sogra. Meu marido. Maia. Eu estou procurando meu marido, sogra. Me devolve a chave do armário. Maia. Me devolve a chave. Sogra, a senhora está me humilhando mais uma vez. Me dá a chave do armário de novo, Maia. Enquanto eu não souber exatamente o que foi que aconteceu, nenhuma das duas merece carregar essa chave. Isso. Assim é que deve ser. Parei, parei, parei. Parei. Por enquanto a chave fica com você, Camila. Hã? Eu? Mas, dona, sogra. O que eu faço com isso? Eu, eu? 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 Legenda Adriana Zanotto